Luísa, oi, tô aqui! Tá fazendo o quê? Ai, tô aqui testando a câmera pra ver se ela tá funcionando. Achei que tinha quebrado na semana passada. Não é melhor desligar isso? Será? Tô aqui! Tô testando aqui a câmera, achei que tivesse quebrado na semana passada. Não sei. Gente, eu acho... Será? Eu acho que eu tô com uma ideia melhor. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!